Então, nossos amigos da SS querem que acreditemos que foram a Londres como oficiais sem serem desmascarados. Acho engraçado? Não. Londres. Bravo, senhores, bravo. Bravo, chega. Oh, chega, chega. Bravo, senhores, que bravura. Sigam o exemplo vocês. Os comandantes Boreau e Polan sozinhos são um batalhão. Demais. Linhas de comunicação inimigas cortadas, mensagens interceptadas. Daes têm que sabotá-los. E conseguiram chegar a Londres. Meu coronel, temos que contar. Na verdade, foram doze tanques. Uma dúzia. Quase treze. Mas dizem que dá azar. Meu comandante, eu acho que o senhor se agarrou. Ah, se meus homens fossem como vocês, quando penso nos desertores do fronte, eu fusilaria todos. Um por um. Meu comandante, acho que cometeu um erro, porque foram quinze tanques, na verdade. Tivemos que parar porque o pavio falhou. O pavio falhou? Explodiram tanques com cargas de pavio? Que tipo de pavio vocês usaram? Pavio número quatro. Quatro e meio. E cinco? Quatro e meio, e depende, para explodir, bem cinco. É, porque os explosivos explodem. É? Ou não explodem. É. É. É isso, como na nossa casa. Que história é essa? A gente não ia conversar. Vamos arrumar um quarto para vocês e tomar um trago para comemorar. Vamos esperar até a hora. Vamos, venham todos. 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 Vamos, venham todos.